Eu sou só mais uma neta tropicalista Colar é o meu novo álbum que eu lancei agora em 2020, no meio da pandemia Um álbum cheio de 11 faixas compostas por mim Tem participação do Ilô Abademin e do pianista Salomão Soares E é um álbum que pretende colagens musicais, autorais e artesanais Para mim, esse álbum tem a ver com a busca da minha identidade Com a construção da minha identidade, não só artística, mas psíquica, espiritual Eu encontrei essa forma chamada colagem de juntar diferenças musicais, visuais, diversas linguagens E a ideia era trazer tudo o que eu já tinha aprendido na vida para esse álbum Quando eu componho uma música, eu não penso só no som Ao mesmo tempo já me vem a imagem, já me vem a roupa, já me vem as cores Então essa coisa sinestésica, que eu acho muito positiva Que eu acho que a gente caminha muito nesse lugar da integração das artes e dos conhecimentos e dos saberes Que eu acho que a gente vive isso muito forte hoje A gente não ouve música apenas, a gente vê música hoje Eu diria que eu tomo comprimidos universais de som Eu tento ouvir todos o máximo de diversos possíveis Existe uma questão de mercado musical de rotular Você é isso, você faz samba, você faz baião, você faz isso, você faz aquilo Quando eu fiz o meu álbum, foi como se eu tivesse falado Eu vou assumir todos os rótulos, ao invés de negar todos, eu vou assumir todos E isso também me deu uma liberdade Eu disse, posso cantar isso? Posso cantar isso? Eu não sou PHD, mas é o que eu quero dizer, meu Posso cantar sim? Posso cantar sim? Se eu não cantar desse jeito, eu só não quero me manter Mas talvez a minha maior motivação tenha sido Eu me deixar ser quem eu sou É o lance da verdade De se permitir expor Talvez não seja isso que as pessoas achem de mim Ou não é isso que as pessoas esperam Mas é isso que eu sou Eu fiz esse álbum pra eu me deixar ser quem eu sou Eu sei que sou Só colagem